Salve, salve galera beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Yuhuuu! Galera, olha como é que nós estamos hoje. Daí Fernando. Salve. Salve, rapaziada. Ta ele e o Fernando aqui no Rio de Janeiro. Nós nem agrava nada, nós estamos aqui porque mano, ta um calorão lá em Janeiro. Na Rio de Janeiro, ta um babá. Calorão. Daí assim, vamos pro Rio, vamos pro Rio. E cara, daí ele falou, Tortô, vamos testar essa mini lancha mano, vamos dar ali pau. Eu falei, então nós vamos pro Rio. Mas eu quero ver acelerar. Yuhuuu! Galera, nós vamos dar ali pau na lancha então. Vem que vou te cheque. Acompanhe o vídeo aí que é pau hein. Vamos dar ali. Yuhuuu! Mano, nós vamos juntar ali né. Cuidado para a GoPro não cair da cabeça. Vamos dar ali. Oh, olha essa marola aí. Olha aí galera. Yuhuuu! Vamos dar ali então. Mano, tem bastante dinheiro no iate, se der merda eles pegam nós. Se der merda eles pegam nós. Se der merda eles salvam nós. Melhor que quando eu tenho... Não, tem um jet ski lá, tem outro lá. É pra morrer mano. Ah é. Mas se afundar não tem nem como morrer mano. Yuhuuu! Galera, vamos dar os cavalinhos de pau e nem que vou te cheque. Vai! Vai cá. Vai meu Deus do céu! Uhuuu! Meu Deus do céu velho! Vai virar lancha! Uhuuu! Pega essa lancha aí galera! Yuhuuu! Dei 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 dei. Meu Deus do céu, olha a marola. Jesus amado cara! Jesus amado cara! Nossa senhora cara! Oh, agora a lancha tá indo pra prova hein! Mano do céu velho! Uhuuu! Uhuuu! Pega a mini lancha galera! Pega a mini lancha galera! Oh, vamos dar no meio né! Mano, olha essa marola! O pessoal do jet vai ficar louco demais! Ei gará gará! Ei 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 ei! Meu Deus do céu! Uhuuu! Vamos dar ali! Ai não vai errar fundo! Nossa mano, se essa mini lancha vai pro fundo! Uhuuu! Vai! É pau! Vamos dar! Ó o filme ali inferno do povo! Uhuuu! Vou meter aqui então ó! Dale! Ó, pega uma branca! Vai mulher! Uhuuu! 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 Ah Eli, ah ali ó! Man, cai nele, 이야기를 acham noi! Vai reto... Vai reto... Aquele deck ali, vai reto no deck Vai reto no deck Não, não, não Vamos dar lei Vamos subir pela duna ali Vamos dar lei Vamos subir a duna Vamos subir a duna Vamos subir a duna galera Uuuu Nossa meu Deus do céu Uuuu Isso Vai de bola né Fernando É, é de bola, é a pérola branca Essa é a pérola branca Nossa rapaz Vamos ficar de novo Vamos Vai tudo Uuuu Vai É a pérola branca Que isso Vamos dar lei É pau É pau ou não é pau Uuuu 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 Mano a parceira velho Entrando ela na lancha velho Nossa mano Uuuu E aí Vamos lá Uuuu 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 O que que achou, mano? O que que achou? Nossa senhora! O que que achou? O que que achou? O que que achou? Olha a cara lá branca Uh, galera! O que que acharam do vídeo, mano? Top, né? Nós vamos agampar! Nós vamos agampar essas dúvidas de lanche um tiro Passar lá pro mar Nossa senhora! Isso, cara! Isso, galera! Temos no meio, Fernando! Galera, é o seguinte... Nossa, mano! Entrou água na lancha, mano! Tá com água na lancha, velho? Foi insano o rolê, cara! Molhou tudo a GoPro, pensa! Mas, galera, vamos deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like e rumo a minha inscrita A intenção de me inscrito nesse canal Uh! É lá, valeu! Tchau! Tchau!